Antigamente a galera gostava de um radinho a pilha, né? A gente foi criado, eu não sou tão velho assim, mas eu peguei aquela época que a galera pegava aqueles radinhos a pilha pra ouvir jogo de futebol E morreu de alegria com aquilo Muito massa, galera, muito massa mesmo E na loja parece, de tanto aparecer gente atrás desses radinhos, esses radinhos retrô que fala, né? Esse radinho de pilha que muito tempo mais pararam de fabricar, né? Ou não se vê mais com muita frequência E aí agora as fábricas resolveram voltar a fabricar os radinhos a pilha Vou falar uma curiosidade pra vocês nesse vídeo hoje Vou passar uma curiosidade pra vocês e vou apresentar um modelinho que eu tenho aqui na loja, muito bacana De um radinho retrô desse, pra você poder relembrar os velhos tempos Quem sabe até comprar um, dar pro seu papai, pra sua mamãe de presente Fica comigo no vídeo aí, pessoal! Valeu! Muito obrigado aí por estar fazendo o canal crescer Por estar me ajudando aí, compartilhando os vídeos, comentando Eu fico muito feliz porque a gente começou pequeno, né? Eu não imaginei que ia ter 100 seguidores Hoje a gente tá chegando quase 3 mil seguidores Então isso é muito legal, galera Isso é muito bacana Porque a gente, de uma certa forma, tá agregando valor na vida das pessoas E levando pras pessoas um pouquinho do que a gente tá aprendendo, trabalhando no comércio O comércio é uma escola, assim, fantástica, pessoal Você aprende tanta coisa, você vê tanta coisa O comércio é maravilhoso Eu acho que é melhor que qualquer faculdade É melhor do que qualquer escola Professor Porque as pessoas chegam no comércio com tantos problemas, sabe? E às vezes vêm comprar com você um produto E desabafa, conta a vida A gente fica ouvindo essas pessoas, pedindo a Deus, Deus, dá paciência pra nós Porque às vezes a pessoa vem comprar um cabo de rádio E aí, ah, mas o cachorro comeu Ah, a minha filha emprestou pra fulano e perdeu Ah, meu filho sumiu E o que o cara da loja tem a ver com isso? Mas a gente tem que ter paciência, pessoal Porque nós somos assim por natureza Às vezes você vai assim no lugar, comprar uma coisa E dá satisfação da sua vida a uma pessoa que você nunca viu Isso é normal E a gente tem que pedir muita força a Deus, serenidade Sabedoria pra lidar com as pessoas Porque as pessoas hoje são carentes Elas gostam de conversar A gente nasceu pra conversar, né? Pra poder fazer amizade, trocar ideia Crescer, né? Quando a gente agrega valor, a gente cresce, né? A gente se torna nobre quando a gente escuta A gente conversa E a gente discute ideias É muito bacana O ser humano não nasceu pra viver sozinho Nós nascemos pra viver em bando Aquele que se isola A palavra de Deus diz que aquele que se isola peca, né? Então a gente não tem que se isolar A gente tem que conversar e tal Claro, saber com quem andar Com quem falar Com quem Com quem está junto, né? Porque a gente é fruto do meio, né? Esse é o problema Se você é fruto do meio Se você andar com pouco, faria no copo A vovó sempre dizia Se você andar com pouco, faria no copo Mas voltando pro assunto do vídeo É o seguinte Antigamente a galera tinha aqueles radinhos retró Eu fui criado ouvindo meus tios Meus tios principalmente Tinha uns radinhos retró, né? Naquela época não era retró, né? Naquela época era... Naquela época mesmo Aqueles radinhos que ficavam lá no final de semana Assistindo Assistindo, ouvindo, né? Ouvindo Futebol e tal A Ceder Vente Vendo novela Porque a televisão era pra poucos, né? Eu ainda peguei essa fase aí, né? Minha casa foi ter televisão Meu pai comprou Eu tinha 8 anos de idade Comprou uma marca que hoje Nem é tão famosa mais Mas na época só milionário Milionário que tinha Mas meu pai sempre foi um cara muito trabalhador Entendeu? Então A gente sempre teve as coisas boas Porque ele sempre trabalhou muito Entendeu? Criou 4 filhos com muita dificuldade E sempre comprou as coisas boas pra gente Faltou muitas das vezes também Mas Graças a Deus Meu Deus Eu força a vida e saúde do meu pai Pra ele poder Cuidar dos filhos, né? Dar uma vida Uma formação digna de caráter A cada filho dele Beleza? Então esses radinhos Eram muito famosos, cara Muito famosos Por que eu tô fazendo um vídeo Falando de radinho retor? Falando de radinho retor? Porque eu fui criado Com esses radinhos A gente ia pra um lugar Vinha um senhorzinho sentado Na beira de uma barbeiraria Na beira de um bar Com esses radinhos Assistindo o jogo Ouvindo o jogo É muito bacana E hoje eu tô trabalhando numa loja Que voltou à moda Esses radinhos retor É incrível Falei Gimo, o que que tem esses radinhos retor? É muito legal Você pode comprar pra dar pro seu pai de presente Você pode comprar pra dar pro seu tio de presente Ou pra você mesmo Porque os radinhos retor do hoje Eles estão muito modernos, né? Eles são Você pode carregar ali na bateria Na energia Você pode usar ali a pilha Ele tem uma bateria interna Que você carrega Ele fica um tempo Sem você usar a bateria Gastar a bateria Aqui, ó Isso aqui é um modelinho De radinho retor Ó Esse é um modelinho de radinho retor E esse radinho, por exemplo Você pode, ó Até Tem até lanterna Ele tem até a lanterna Que você pode ligar nele aqui Eu só tô aprendendo a mexer Pra passar com vocês Aqui tudo é ao vivo e a cor Aqui, ó Tudo aqui é ao vivo e a cor Ele tem essa lanterninha Olha que bacana Ele tem rádio Você liga aqui Pode achar a rádio Você vem aqui e você bota a lanterna Você tá de noite com ele Que é um lugar que não tem energista Você pode ligar a lanterna Aí você vem aqui E tu joga pra rádio, ó Entendeu? Olha que legal Eu vim aqui Procura Procura a agitação Que você quer ouvir Vou botar pra rádio aqui É, tudo aqui é ao vivo e a cor Pessoal Eu tô botando aqui De uma forma Que dá pra gente Acompanhar aqui Olha que bacana Olha o som do meu salto Eu vou juro Obrigado Muito legal, galera Então tá aqui, ó Isso aqui é um rádio retrô Que tem lanterna Antaninha legal Pra pegar legal Você pode usar ele na energia Tá aqui o cabo de energia Ó O cabo de energia Você pode botar uma pilha nele também Ele funciona na pilha E ele tem uma bateria interna aqui dentro Que você pode usar ele um tempo sem cabo Sem nada Beleza, pessoal? É, muito legal essas adinhas Essas adinhas internas Essas adinhas É, retrô que fala, né? Muito bacana mesmo Eu acho muito legal Porque resgata Hoje em dia Tudo é moderno, né? Hi-Fi Ah, detalhe Ele é Bluetooth também Você pode pegar Ele tem entrada de USB Pode botar um Você pode botar aqui Um pendrive Para escutar o som Através do pendrive Então você grava aí Mil músicas no pendrive Pode botar aqui E escutar Você pode jogar o som Do celular nele Via Bluetooth Olha que legal O som via Bluetooth Você pode jogar nele Então você conecta no YouTube E outro meio de Spotify Que tiver aí e tal E pode jogar o som Via Bluetooth Aqui nele Que ele tem saída De entrada Tem a configuração Bluetooth Também nele Então é isso aí, galera Eu fiquei tão feliz Estou tão feliz Com essa volta Do Jardim Zetor Que faz a gente Viajar no tempo E lembrar de coisas boas De coisas que a gente Hoje em dia Esse mundo globalizado Atualizado Que a gente vive Com tanta competitividade Os aparelhos modernos São tantas alexias Da vida agora, né? É celular Que faz tudo É o som Hoje que faz Uma televisão Hoje mais TV Faz tudo, por exemplo Tudo que você possa imaginar Se for fazer Mais mais TV Um TV Box Hoje, por exemplo Você faz um som De coisa com TV Box É incrível Aí você vê um radinho Desse retrô Você fica lembrando Assim, pô De uma cena Eu não era pequena Então lugar assim Assim, todo lugar Que a gente ia Todo lugar Ou aqui Como tem a cidade Na roça A gente viria um radinho Desse retrô Então quer dizer É legal Muito legal resgatar Esse Resgatar Essa coisa Do passado De uma forma bacana De uma forma bacana Os radinhos retrô De hoje Eles são bem modernos Tem tudo Que esses radios modernos Tem Só tem a casca A aparência De um rádio antigo É isso aí pessoal Eu queria fazer Esse videozinho Porque eu achei Muito interessante Esse radinho retrô E você encontra Na sua cidade Você acha na internet Algum site na internet Ou você encontra Na sua cidade Qualquer loja De eletrônico Que se preza Tem que ter uns radinhos Retrô desses Para vender pessoal Com um radinho Retrô desse Bota numa caixinha bacana Ele vem com uma caixinha bacana E dá para o seu pai De presente Sua mãe de presente Até as mulheres Com mais idade Meia idade Elas gostam desses radinhos Entendeu? Dá para o seu tio Ou sua avó Ou sua avô Diferente Eles vão gostar Vai ser um presente diferente Bem agradável E você vai Você vai Vai agradar De forma diferente A um familiar Um ente querido seu Esquece de compartilhar O vídeo Compartilhe aí Com uma pessoa Mais de meia idade Que você conhece Que gosta desses radinhos Retrô Que já teve um radinho Retrô desse Para ele poder Dar uma viajada Aqui no vídeo Com a gente Deixa seu like aqui Deixa seu comentário Se você quiser comentar E agradeço mais uma vez Vocês aí pela companhia Está comigo aqui Até agora Eu vou estar sempre Postando vídeos Assim curiosos Falando sobre coisas Que envolvem A vida do comércio Produtos eletrônicos Dia a dia Até coisa pessoal Da minha vida Estou postando tudo agora Galera Eu agora virei Mó videozeiro Posteiro Que você possa imaginar Entendeu? Porque Essa molecada nova Está ficando milionária Postando vídeo Entendeu? Fazendo besteira Postando besteira Eu estou postando curiosidade Beleza? Então quem gostar Compartilha Quem gostar Comenta Quem gostar Fala com as pessoas Sobre os nossos vídeos Sobre o nosso canal E vai estar ajudando A gente crescer Deus abençoe a vida De cada um de vocês Estamos juntos Precisando de alguma coisa Querendo alguma coisa É só deixar aqui nos comentários Forte abraço pessoal Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau